E agora você vai conferir a entrevista que fiz há pouco com o presidente da Central Única dos Trabalhadores em Mato Grosso, João Luiz Dourado. Ele fala sobre as principais bandeiras da CUT no Estado e a programação para este 1º de maio. Confira a íntegra. Eu já estou ao lado do presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso, João Luiz Dourado. Obrigada, João Luiz, pela presença aqui na IDTV. Nós que agradecemos. Bom dia. Bom dia. A gente tem uma agenda intensa neste 1º de maio. Já é tempo de se comemorar as conquistas dos trabalhadores? Eu diria que o que nós podemos comemorar efetivamente é a valorização do salário mínimo e ampliação na geração de emprego no país. Porém, temos muito o que lutar. Várias demandas dos trabalhadores precisam ser conquistadas e realizadas. Quais são essas bandeiras, então, João? Por exemplo, a jornada de 40 horas, que é uma luta da CUT e das centrais sindicais. Nós temos aí a luta pelo fim do fator previdenciário. A ratificação da convenção da OIT 158, que fala sobre a demissão imotivada. A regulamentação da convenção 151, que fala da negociação coletiva no serviço público. E agora, mais uma demanda de luta nossa é pelo projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, o deputado Sandro Mabel, que fala das terceirizações nas atividades físicas. A Central Única é contra as terceirizações? É contra, porque essas terceirizações vão tirar direito dos trabalhadores. Esse projeto, por exemplo, nas atividades físicas, que a empresa tomadora da terceirização não é mais solidária com os problemas dos trabalhadores. Como se ela se absteça dos problemas. Além disso, o trabalhador pode criar uma PJ e afetar diretamente a organização dos trabalhadores, mas a precarização das relações do trabalho e retirada de direitos. Décimo terceiro salário, férias. Então, esse projeto é nocivo à classe trabalhadora. A gente falando em projetos em nível nacional, que, lógico, afetariam trabalhadores de Mato Grosso. No entanto, Mato Grosso possui demandas específicas, demandas próprias, particularidades. Quais seriam essas? O que nós temos no Estado de Mato Grosso de agravante, além do trabalho escravo, que ainda tem o trabalho escravo, a massa salarial dos trabalhadores não tem crescido, nós temos problemas de condições de trabalho, muitos acidentes de trabalho, e temos na questão do âmbito da educação e da saúde. Por exemplo, as terceirizações na saúde afetam diretamente os trabalhadores. A defesa da educação pública no Estado é uma bandeira de todos os trabalhadores, mais investimento para a saúde, para a educação, e a questão da concentração de renda no Estado de Mato Grosso. Então, não tenha efetivamente uma distribuição de renda que possa melhorar a massa salarial do trabalhador e transferir renda para esses trabalhadores, além da qualificação do nosso trabalhador no Estado de Mato Grosso. Diante de todas essas demandas, existe um trabalho feito pela Central Única junto ao governo do Estado no intuito de garantir essas vagas no mercado de trabalho, combate ao trabalho escravo, entre outras iniciativas? Tem, a CUT está dentro da Coetraia, a CUT faz parte do fórum de combate ao trabalho escravo, estamos dentro do Conselho Estadual de Saúde defendendo a saúde pública, estamos também defendendo a saúde pública e mais qualificação dos trabalhadores. Então, nós estamos permanentemente defendendo os trabalhadores na questão de condições de trabalho dentro da saúde do trabalhador e queremos que os trabalhadores sejam mais qualificados e respeitados no Estado de Mato Grosso. E quais têm sido as promessas do governo do Estado em relação a essas demandas? Nós temos tido vários embates e várias promessas. Nós deram de que a Copa do Mundo venha a melhorar as condições dos trabalhadores. E a gente espera que seja fato. Porém, se não fizer um debate do modelo de desenvolvimento do Estado, da forma que está o modelo de desenvolvimento do Estado, que tem como prioridade a matéria-prima, a economia primária, nós teremos dificuldade de agregar valor. E se não agrega valor, não tem transferência efetiva de renda. Então, o Estado precisa melhorar as suas condições da economia, melhorar a logística e melhorar as condições dos trabalhadores no que tange à qualificação. Qualificação para o mundo do trabalho. Promessa de que, com os investimentos que estão vindo para o Estado de Mato Grosso, no campo da logística e dos investimentos da Copa, segundo o que tem apresentado, que vai melhorar a qualidade de vida. Que eu acredito, se não for com muita luta, com muita pressão, com certeza teremos dificuldades de agregar mais valor, de agregar mais renda ao trabalhador. Defendendo a questão da cadeia produtiva. Da cadeia produtiva. Hoje nós temos um problema muito grave, que é a questão dos incentivos fiscais. Da forma que está posta essa política, o Estado tem dificuldade de ter receita, portanto tem dificuldade de ampliar os investimentos para a saúde e para a educação. Além de que nós temos aí uma desigualdade regional muito grande, que precisa resolver. Nós temos aí cidades que acabam tendo diferenças de um lado para o outro. Que sempre eu falo assim, nós temos aqui no Estado de Mato Grosso, a cidade com uma apartheid social. De um lado uma cidade mais rica e a outra mais pobre. E que a gente precisa melhorar essa forma de desenvolvimento no Estado, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Já que o senhor citou a questão da Copa, como tem sido a atuação da CUT neste sentido? A gente tem obras de mobilidade urbana acontecendo em Cuiabá e Varzegrande, são mais visíveis. E existem trabalhadores envolvidos nesse cerne. Trabalhadores nem sempre do Estado. Como que a CUT tem trabalhado nesse sentido? O que nos tem preocupado, principalmente quem tem levantado, é na questão dos trabalhadores voluntários, principalmente os jovens que estarão na Copa. E segundo esses que estão vindo, aonde que eles estão sendo alocados e qual será o futuro deles pós-Copa. E outro que a gente tem cobrado muito é a questão da saúde. O que está sendo preparado, além da mobilidade urbana, no campo da saúde, para a gente atender os turistas que virão, mas também deixar para o Estado de Mato Grosso. E a gente tem identificado que se não tiver um investimento profundo na saúde, nós teremos dificuldade de receber essa demanda que vem de fora e do interior de Mato Grosso. Então, a luta que a gente tem abordado efetivamente é no campo da saúde e desses trabalhadores que estão vindo para trabalharem aqui na Copa. Quando o senhor diz abordando, é trabalhando junto ao governo do Estado, é isso? Exatamente. É esse o trabalho. A Central Única também tem trabalhos ligados a lideranças sindicais, a questão de formação de lideranças sindicais. Como tem sido esse trabalho aqui no Estado? Nós temos a Secretaria de Formação, que tem trabalhado o curso de ORSB, Organização de Base, que é a formação para as novas lideranças que estão vindo. ORSB. A gente tem feito de maneira regional, atendendo as demandas das novas lideranças que estão vindo para o movimento cutista, através do ORSB. Já tivemos em Rondonópolis um módulo de formação. Estamos fazendo em Vazegrande. E agora, na metade do mês de maio, estaremos fazendo a formação em Barra do Garças, para que todos os trabalhadores possam participar, principalmente aqueles que estão chegando, os novos. A juventude, os futuros trabalhadores, os jovens, podem também participar desse curso de ORSB, para ter uma ideia. No dia 3 e 4, estaremos fazendo a formação para a juventude da CUT, com esse foco de formar as novas lideranças na perspectiva de defesa dos direitos dos trabalhadores. As centrais sindicais também têm trabalhado muito na questão da reforma política. Fala-se muito da alteração da forma como a política é feita hoje. Tanto a questão da proporcionalidade dos partidos, partidos nanicos, criação de novos partidos, aqueles que estão aí, se tem mais direito à cadeira, se não tem mais direito à cadeira. Como que a Central Única tem se manifestado em relação a isso? Você abordou um ponto interessante. No dia 2, a partir das 8h30 da manhã, lá no auditório do Sintep, a CUT estará promovendo o seminário de reforma política. Então, a Central, aqui no estado de Mato Grosso, está chamando para o debate, para a discussão da reforma política. Qual é o modelo de reforma política que nós queremos para esse país, onde todos possam participar efetivamente do processo político, não da forma que está aí. E nós defendemos algumas bandeiras, por exemplo, financiamento público e campanha, a lista, uma lista para o processo eleitoral e mais participação das mulheres no processo eleitoral. E também defendemos aí que chame uma constituinte específica para discutir a reforma política no país. E a CUT, no dia 2 de maio, nós estaremos iniciando esse processo de debate de reforma política aqui em Mato Grosso, com a perspectiva do movimento sindical também puxar esse debate que a gente entende. Se a gente quer melhorar o nosso legislativo, o nosso executivo, nós temos que democratizar o acesso do cidadão e da cidadã no processo político. Já que o senhor citou a questão das mulheres, a gente vai falar um pouquinho de igualdade social e de remuneração. Como que a CUT tem trabalhado nesse sentido, de garantir remuneração, impede igualdade, não só as mulheres, mas ao que a gente chama de minorias, né? Aos negros, indígenas, como que tem feito esse trabalho? A gente defende a igualdade de oportunidade, é uma bandeira da CUT, a defesa da igualdade de oportunidade. A CUT foi decisiva na PEC dos Trabalhadores Domésticos, que foi recentemente aprovada e regulamentada a PEC dos Trabalhadores Domésticos, né? Porque não são só as domésticas, são vigilantes. Não são só os vigilantes, os motoristas. E a gente entende que essa foi uma das maiores conquistas que a classe trabalhadora conseguiu no século XXI, que é o direito dos trabalhadores domésticos igual os direitos dos outros trabalhadores. Uma luta fantástica. E a gente defende a igualdade de oportunidade entre negros, índios, a orientação sexual, né? A gente efetivamente, por exemplo, essa semana nós fizemos um debate sobre a igualdade de oportunidade, né? Com o envolvimento de vários movimentos negros, GLBT, dentro desse processo de ter acesso à oportunidade igual aos demais. Isso é a nossa bandeira. Um ponto polêmico ligado às centrais sindicais é o financiamento das centrais. Há anos, há uns dois ou três anos atrás, reforçou muito essa questão das centrais serem financiadas por organismos políticos, digamos assim. Qual que é o posicionamento da CUT Mato Grosso em relação a isso? O que a gente defende na questão que eu acho que uma coisa que está atrelada ao Estado, que é compulsório, é o imposto sindical. A gente entende que tem que ter a substituição do imposto sindical por uma contribuição coletiva. Do filiado. Do filiado, aprovado em assembleia, que não seja um imposto impositivo como é hoje. O imposto onde uma parte vai para o sindicato, mas outra parte para a federação, confederações centrais de governo. A gente entende que a contribuição para a luta tem que ser uma contribuição dos trabalhadores de maneira voluntária e não impositiva como é o imposto sindical. Então, a gente defende a substituição do imposto sindical por uma contribuição negocial, uma contribuição que o trabalhador possa deliberar, de que forma possa contribuir com a luta dos sindicatos, federações, confederações de centrais sindicais. Para encerrar nosso bate-papo, então, presidente, fala um pouquinho sobre a programação da CUT para esse 1º de maio. 1º de maio, às 7h30 da manhã. Daqui a pouco estaremos lá concentrados no Verdinho, na Morada da Serra, e ali iniciaremos uma passeata até a paróquia Divino Espírito Centro, com vários temas, juventude e trabalho, educação pública, saúde pública, redução da jornada para 40 horas, fim no fator previdenciário, não, diga não à APL 4330 e também mais qualidade de vida para os trabalhadores com distribuição de renda. APL 4330 diz respeito a? Às terceirizações nas atividades fins que nós combatemos. Tá certo, então, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Nós agradecemos e bom dia.